Chegando aqui na parte esportiva, a primeira, temos uma piscina comunitária, é bem baratinho, você paga 6 dólares por dia para passar o dia aqui na piscina, pode fazer lápis, pode se divertir. Aqui é o que a gente chama de campo de futebol, o nosso futebol brasileiro, ou tradicional não, futebol americano. Geralmente eles põem as traves dos dois lados, mas com a pandemia, eles tiraram e é só mais uma área verde para a galera aproveitar, jogar o que eles quiserem. Geralmente o pessoal joga frisbee aqui, ou batomainton. Esse parque também tem quatro pistas de beisebol, tem duas ali, tem mais duas ali, e eu estou indo ali para aquela área, é onde eu faço meu funcional. E na pista de basquete, do lado tem quatro pistas de tênis. Bem legal, então o governo aqui incentiva bastante. Além disso, ali tem uma casinha ali, que faz parte do parque, que é um centro comunitário para idosos, tem um centro comunitário para idosos e um para adolescentes, no suporte geral, eles podem fazer tarefa, tem bingo, essas coisas. O pessoal também usa esse parque bastante para andar de bicicleta. Esse aqui é um path, um caminho para andar de bicicleta, você pode dar bicicleta ao redor, né? E eu vou ali encontrar a minha amiga, que também vai malhar comigo. Ela também joga curling e era profissional de handball no Brasil. Vou ver depois se ela quer fazer uma entrevista com a gente. Só para vocês verem, ali é a pista de basquete. E ali atrás, atrás da pista de basquete, também tem uma área para eu jogar, para jogar rock. Rock no chão, não rock. Pista de basquete e a pista de tênis ali.